A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se lembra, não sei se lembra, não sei se lembra. Inga o rirão, inga-lubá Alô, alô, alô Belém o alô, inga-panha Tindaneu, alô Alô, alô Não adianta se lutar com o alhar semelhanha Para a vida não se bagunha pisar Não adianta me terima saboreba A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL